Olá, eu tô aqui para falar um pouco sobre esse workshop de Instagram para Negócios. Você já deve ter visto nas redes sociais da gente Sexto Play e em outras redes sociais. Então, eu tô aqui para esclarecer algumas dúvidas que tiveram sobre esse workshop, sobre esse treinamento. Então, vamos lá para a primeira dúvida. Paula, para quem é o curso do Instagram? O curso do Instagram é para pessoas que querem gerar negócios e vendas, que querem fazer business. Eu quero vender meu produto, vender os meus serviços. É para você. Empreendedores que estão em busca de novos canais para divulgação dos seus produtos. Empresas interessadas em ter uma presença profissional de imagem. Aí a gente tá falando sobre presença da marca. Então, eu quero que mais pessoas conheçam a minha empresa. Esse treinamento é para vocês. Uma outra coisa também são influenciadores. Se você quer aprimorar um pouco mais sobre essa ferramenta, vale a pena vocês participar. Estudantes da área de marketing, publicidade, jornalismo, também estão muito bem convidados a participar desse workshop. E para você, pequenos e médios empreendedores que muitas vezes não tem condições de pagar uma agência ou pagar uma pessoa, mas que tem a vontade de crescer e que tem um tempinho para poder utilizar o Instagram, vem, vem para o workshop. Com certeza, esse evento, esse treinamento foi feito para você. A segunda dúvida que a gente, na verdade, pergunta que nós tivemos foi... Paula, qual é o conteúdo programático? O que vai falar? Então, eu vou explicar um pouquinho aqui para vocês rápido, para não ficar um vídeo também muito extenso, sobre o que vamos falar. Então, primeiro, criar uma estratégia de marketing para o Instagram. Qual é o seu propósito no Instagram? Você sabe? Ah, eu quero o maior número de seguidores, eu quero vender pelo Instagram. O que você quer? Você precisa saber e estar muito bem definida essa informação. Depois, criação de público. Quem é o seu público? É o Zé da Esquina? É o... Quem é o seu público? E o seu persona? Qual é o seu cliente ideal? Já parou para pensar nisso? Então, nesse treinamento, você vai aprender. A criação e otimização do perfil. Vocês sabiam que a biografia é a vitrine do seu Instagram? Não? Pois é. Se as pessoas entrarem no seu Instagram e se identificarem, a probabilidade de você vender mais é muito maior. Então, precisa ter uma biografia muito bem organizada. Depois, a gente tem a parte de desenvolvimento de conteúdos do Instagram. E aí, a gente vai ter uma participação especial muito bacana, que é com o Daniel. O Daniel já tem 15 anos de experiência na parte de design, de criação. Então, ele vai dar para vocês dicas. Olha, dicas valiosas sobre como criar seu conteúdo. Como utilizar as cores? Vocês sabiam que cada cor tem um significado? Pois é. É vermelho, é para um tipo de produto, ou serviço, azul, amarelo. Então, vocês vão aprender. Outra coisa também que vocês vão aprender é sobre a questão de padronização. Como tem que estar as imagens? Como que deve estar o texto? A quantidade de caracteres que vocês devem usar? E, principalmente, qual o tamanho dos posts para mim publicar? 1080 por 1080? Não, 750 por 420? Então, o Daniel vai passar para vocês todos os tamanhos. Então, ele vai abordar como criar as peças que chamam mais atenção e geram mais engajamento. É isso mesmo. Garanto que vocês vão... Depois que vocês aprenderem isso com o Daniel, vocês vão falar assim, por que eu não tinha pensado nisso? Então, vem. Não pense duas vezes. Outra coisa que a gente vai falar muito é sobre os stories. Como utilizar os stories de uma forma eficaz. Gente, quem não utiliza stories precisa começar a utilizar. Mas, é verdade, precisa mesmo. Os stories têm aumentado as vendas das empresas. Tipo, vocês não têm noção. A gente tem empresas aqui na agência, aqui pelo story, a gente conseguiu o aumento de 20%. Você sabe o que é 20% de aumento? Pois é. Parece pouquinho, né? Mas não é. Os stories estão ganhando cada vez mais espaço e você precisa utilizar eles de forma eficaz. Quer ver? Vou deixar uma pergunta aqui para você. Você sabe qual é a principal hashtag do seu produto ou do seu serviço? Qual é a principal hashtag que as pessoas encontram o seu serviço? Não sabe? Pois é. Nesse curso, vocês vão aprender. E depois, claro, é importantíssimo. Vocês precisam saber onde localizar as informações de campanhas ou as informações referentes ao seu perfil. Por isso, a gente também vai explicar para vocês algumas coisas referentes a campanhas patrocinadas. Paula, como que eu patrocino esse post? É legal patrocinar? Não é? Quando que eu tenho que patrocinar? Então, isso vocês vão aprender também. A gente vai tirar as dúvidas. Público semelhante. Público... Eu quero fazer campanhas patrocinadas só para quem me segue. Então, vocês vão aprender. E uma outra coisa. Passando aqui rapidinho para falar. Os materiais inclusos. Vocês vão receber uma apostila passo a passo. Como eu falei para vocês, é tudo na prática. Então, passo a passo de todo o curso de como utilizar o Instagram. Um certificado. E olha, isso é demais. Isso é top. Tira dúvidas no período de sete dias com a equipe da agência. Exatamente. Vocês vão ter parte de programação, a parte de estratégia, a parte de design por sete dias. Então, nesse grupo, que é via WhatsApp, a gente vai colocar e-books ajudando vocês a melhorar nos vídeos. Ajudando vocês a melhorar na questão de conteúdo. Dando uma... Vocês vão ganhar um arquivo com várias ideias do que publicar. Imagina aí, Paulo, eu publico todo dia. O que eu publico? Ai, meu Deus, minha cabeça já está cheia. Não tenho mais ideias. Então, eu vou ajudar com vocês com 30 dicas. Olha, uma dica por dia, hein? Não tem mais desculpa de vocês não publicarem. Então, pessoal, vem. Se você estava na dúvida de que esse curso não era para você, sim, esse curso é para você. Vem aprender o que essa ferramenta pode proporcionar para o seu negócio e para a sua empresa. Vem. Se você é de Campinas, não perca. Dia 17 de agosto é um sábado, o período da tarde toda. Uma mini imersão aprendendo sobre Instagram. E se você é de Januária, Minas, também vai ser um sábado, a tarde toda. Vai ser dia 21 de setembro. Eu e minha equipe esperamos por você, tá bom? Até mais!